Quando damos comida, apesar de estar perto, damos bastante espaço para elas. Eu também sou assim com a minha comida. Se afasta da minha pizza. Hoje eu estou feliz de passar um tempo com nossas quatro lindas elefantas de Sumatra. Elas já estão aqui há quase um ano e meio. E se adaptaram muito bem. Está na hora delas aprenderem o próximo passo. Por muitos anos, o Steve queria ajudar os elefantes selvagens. Eles são lindos. Absolutamente maravilhosos. Tem elefante para todo lado, bramindo e se comunicando um com o outro. É incrível. Depois de passar um tempo em Sumatra, nós descobrimos que o elefante de Sumatra estava ameaçado de extinção. Com menos de 2.500 animais da natureza, a gente sabia que os nossos elefantes embaixadores tinham que ser desse lugar. Nosso objetivo em exibir animais tão bonitos é inspirar as pessoas a protegerem as espécies na natureza. E como eu estimulo as pessoas a ajudar os elefantes de Sumatra? Conheço um elefante. Então, nossas quatro elefantes de Sumatra vão receber os visitantes que vierem para o Austroelha Azul. Eles vão poder observar nossas fêmeas num ambiente grande e bonito, onde elas vão se integrar, vão nadar, vão destruir coisas e fazer o que quiserem. Mas para chegar lá, nós precisamos construir um caminho. Bem, bem. Muito bem. Porque são mais de 800 metros entre a área do santuário, onde elas estão, e o lugar onde elas vão receber os visitantes, que é um habitat de exposição. Estamos construindo um caminho para facilitar o vai e vem das nossas fêmeas. Além de ser bom para elas fisicamente, poder andar por esse corredor todos os dias, também vai ser muito bom psicologicamente, porque com tantas pessoas diferentes e estímulos variados que elas vão receber, queremos dar a melhor vida possível para essas elefantas. Eu não conheço nenhum outro zoológico, onde os elefantes conseguem andar tanto todos os dias. É muito especial. O maior desafio é garantir que elas saibam que esse corredor é um lugar seguro. Surpreendentemente, o maior animal terrestre do mundo fica muito nervoso com coisas pequenas. E como o corredor é na natureza, elas podem ficar receosas com aves, qualquer ave, como os perus selvagens, os coca-burras, ou outra ave que chegue voando pode deixá-las irritadas. Se elas tiverem uma experiência ruim, isso pode atrasar tudo por um bom tempo. Então, o que o Steve e a equipe estão fazendo é apresentar o corredor para elas durante a construção. O nosso trunfo vai ser a Rafflesia. Todas as outras elefantas mais velhas são muito protetoras com ela. E eu preciso que ela fique bem tranquila e calma. Se ela se assustar, as outras vão seguir o exemplo. A nossa equipe de construção já concluiu a primeira metade do corredor das elefantas, que vai do santuário reservado até o recinto de exibição para os visitantes verem elas. E agora chegou a hora, durante a construção, de levar as elefantas ao corredor pela primeira vez. Hoje vamos caminhar uns 40 metros para começar. Para elas relaxarem. Se quiserem voltar, elas voltam. A escolha é delas. Você pode levar isso? Sem problemas. E quando vierem por aqui... Legal! O importante é que elas saibam que esse corredor é um espaço seguro para elas. Vamos garantir que elas achem suas comidas preferidas no caminho. Está parecendo uma delícia! Olha, é uma das coisas que elas mais gostam. Legal, tá. Bom, vamos tentar deixar isso atraente para a Rafflesia, a mais nova. Entendi. Porque, apesar de elas terem uma matriarca, se a Rafflesia ficar agitada e quiser fugir, todas as outras vão seguir. Mantendo ela calma, mantemos o grupo calmo. Legal. Legal, vamos pegar as elefantas e trazer para cá. Eu estou observando com cuidado. Fizemos condicionamento com elas, tocamos um áudio com vários barulhos de animais para elas se acostumarem bem. E mesmo que se assustem com algumas coisas, também são naturalmente curiosas. Olha só, elas estão tentando entender o que está acontecendo. É. E para onde isso vai? E como a Rafflesia está? Ah, ela está relaxada agora. A linguagem corporal dela é de tranquilidade. Isso está mantendo o grupo todo tranquilo também. É ótimo. O que é bom. A Megawatt está perto dela. Aham. Ela é muito protetora. E isso também dá uma sensação de segurança. Eu sei que elas estão se sentindo à vontade e confiantes com você, mas o que pode pôr tudo a perder? Qualquer coisa que faça barulho alto. Pode ser um pássaro voando. Ah. Em alguns dias elas podem nem ligar mais. Em outros podem se irritar. A Watt tem 2.600 quilos. Ai, meu pai. É, mas ela pode se assustar com qualquer coisa pequena. São mais de duas toneladas e meia, viu? E eu nem converti. Legal. A Rafflesia decidiu dar uma explorada agora. Nossa! Ela é muito corajosa. Só para informar, gente. A Rafflesia está avançando. A Rafflesia está bem ousada, pegando toda a comida pelo corredor. As outras elefantas estão seguindo. E o Steve tinha razão. Contanto que a Rafflesia fique tranquila, as outras também ficam tipo... O bebê está bem? Está tudo bem? Olha, estamos seguindo. Isso, vamos andar. A princípio, a gente só ia andar a poucos metros, mas elas quiseram explorar mais. Isso é maravilhoso. Agora vamos encorajá-las a voltarem por esse caminho, para uma área que conhecem. Hoje foi o primeiro passo e tivemos muito sucesso. Muito bem, amigão. Você foi muito bem. Mas a gente tem que repetir bastante essa ação até virar uma rotina. Agora vamos levar todas para o outro pátio. Não podia ter sido melhor, né? É, legal para as elefantas. Elas vão poder caminhar todo dia com todo tipo de clima. Vão poder ver coisas legais, sentir cheiro de coisas novas. Vai ser uma aventura e tanto para elas. Posso garantir que elas vão ficar aqui, querendo ir para o corredor todo dia. É. É. Bom, parabéns. Obrigado. Primeiro dia, ticado. Feito. Quando finalmente nossas lindas meninas andarem confortavelmente até o habitat de exibição, eu acho que vamos dar uma festa. Vai ter coco para todo mundo. E aí Obrigado.